Olá, seja bem-vindo a este vídeo-aula. Aqui quem fala é Pedro da Glória Valiz. Estou aqui para apresentar mais um vídeo de matemática, onde estaremos a abordar o tema inerente a derivadas paramétricas e implícitas. Este é o quarto vídeo no qual eu abordo a questão das derivadas. Eu aconselho principalmente que veja o primeiro vídeo e o segundo vídeo para que a expansão desta matéria sobre derivadas paramétricas e implícitas não possa gerar tantas dúvidas. Prosseguindo, como conteúdo do vídeo, nós veremos aqui a derivada de funções dadas na forma paramétrica. Veremos também a derivada de funções dadas na forma implícita. À medida que vamos definindo o que é uma função paramétrica e uma função implícita, vamos também resolvendo alguns exercícios acerca de derivadas desse tipo de funções. Começaremos com a derivada de funções dadas na forma paramétrica, onde nós definimos como uma função paramétrica. Qualquer função, no caso em que a dependência entre a função y e o argumento x é dada através de um determinado parâmetro t, ok? Ou seja, a dependência entre y e x não é uma dependência direta. Na função, nós não vemos o y dependendo de x, mas tanto o y quanto o x dependem do mesmo parâmetro t. Por exemplo, eu teria aqui uma função y que depende de x, de t, e teríamos também uma outra função x que dependa também do mesmo parâmetro t. A isto nós chamaremos função paramétrica. No caso deste exemplo, o parâmetro é t, ok? Para aplicarmos a derivada desta função y como função de x, nós teríamos aqui derivada de y como função de x, sendo igual à derivada da função paramétrica y em função de t e dividido pela derivada de x como função de t, ok? Então, pegaremos isto, derivaremos. Pegaremos isto e também derivaremos como função de t. Depois, efetuaremos esta divisão aqui apresentada, ok? Então, geralmente, nós podemos escrever isto da seguinte maneira. Derivada de y como função de x é igual a d de y sobre d de x. Então, d de y, d de x é a mesma coisa que escrever isto, ok? Então, podemos, em vez de usar esta designação, podíamos aqui usar esta designação, d y sobre d de x. Vejamos aqui o seguinte exemplo. Temos aqui a função paramétrica em que x é igual a a cos de t, y é igual a a seno de t. Para fazermos a derivada desta função paramétrica, nós teríamos primeiro que fazer a derivada do x em função de t, que é a mesma coisa que dx sobre dt, ok? A expressão da função x, no caso, é esta, a cos de t, a cos de t, derivado. Na derivada de cos, nós sabemos que aparece aqui o sinal negativo. O a é uma constante. Nós mantemos aqui a constante a. pegamos o argumento que é t, derivamos, e no lugar do cos, colocamos seno do mesmo argumento que é t. A derivada de t, aqui, vai ser igual a 1. 1 vezes menos a, continuamos aqui com menos a, e mantemos seno de t. Esta seria a derivada da função x como função de tempo. x como em função de t, ok? Fazendo a derivada do y em função de t, nós teríamos a expressão para y, que no caso é a seno de t. Derivada. O a continua sendo uma constante, porque nós estamos a derivar esta função em t, ok? Teríamos o a mantido ali, é uma constante. A derivada do seno, nós sabemos que pegamos o argumento t, derivamos, no lugar do seno, colocamos o cosseno do mesmo argumento que é t. Então, ficávamos aqui com a, cosseno de t, ok? Com essas derivadas do x em função de t e do y em função de t, é só aplicarmos esta fórmula, ou simplesmente este conceito. Teríamos aqui, y derivada em função de x, vai ser igual a derivada de y, sobre a derivada de x em função de t. A derivada de y dava a, cosseno de t, então, temos aqui a, cosseno de t. A derivada de x, t, no caso, dá menos a, seno de t. Então, temos aqui menos a, seno de t. Simplificamos o a com a, ficaríamos aqui com cosseno sobre seno. Só que aqui o sinal é positivo, enquanto que aqui o sinal é negativo. Positivo e negativo, a resposta seria negativa. Lembrar que, cosseno sobre o seno, quando possui o mesmo argumento, é igual a cotagente. Então, ficávamos aqui com cotagente de t. Este seria o resultado da nossa derivada paramétrica, da função paramétrica aqui dada, ok? Podemos passar para o exemplo seguinte. Também temos uma função x, que é dada em função de t. Temos aqui também uma função y, dada em função de t. Por isso, concluímos que a função é paramétrica. Para aplicarmos as derivadas, teremos que fazer a derivada de x em função de t, que seria pegar toda esta expressão de x e derivar. A derivada de 2t é igual a 2. A derivada de 3t ao quadrado, o 3 é constante, mantemos. A derivada de t ao quadrado é igual a 2t. Só que, ao observarmos esta expressão, percebemos que aqui temos 2. Aqui também temos 2, neste termo aqui. Então, tirando este 2 para colocar em evidência, nós ficamos aqui com 2. Uma vez que aqui tiramos o 2, o que fica é 1, ok? Ficamos aqui com 1. Então, ficamos aqui com 1. Aqui, ao tirarmos este 2, fica apenas o 3 e o t. Então, ficamos aqui com 3t. Esta seria a derivada do x em função de t. Fazendo a derivada do y em função de t, pegaríamos esta expressão do y, que é igual a t ao quadrado mais 2t ao cubo, e derivávamos toda ela. A derivada de t ao quadrado ia nos dar aqui 2t. A derivada deste negócio, o 2 é constante, é só manter o 2, onde a derivada de t ao cubo ficamos com 3t ao quadrado, ok? Observando esta expressão, conseguimos verificar que aqui temos 2, aqui também temos 2. Evidenciamos 2. Para além disto, aqui temos t, aqui também temos t. Então, evidenciando 2 e o t, aqui não fica nada, né? O que fica vai ser o 1. Então, ficamos aqui com 1. Aqui, tiramos 2, e tiramos 1 dos t. Uma vez que é t ao quadrado, está removendo 1 dos t, sobra 1. Ou seja, removemos tanto 2 quanto t, essa parte só fica com 3 e 1 dos t. Esta seria a derivada da função de y como função de t, ok? Isso seria uma espécie de simplificação, né? No caso, fatorizamos a expressão. Ok. Aplicando a fórmula da derivada paramétrica, a derivada de y em função de x vai ser igual à derivada do y sobre a derivada do x. Isso em função de t. No caso da derivada de y, deu-nos este negócio. Então, é só colocarmos aquela expressão da derivada do y. A derivada do x deu-nos esta expressão. Nós colocamos toda a expressão da derivada do x. Observando e comparando o numerador e o denominador, percebe-se que isto e isto apresentam uma semelhança. Então, simplificando esta expressão com esta expressão, nós ficamos aqui com 2t sobre 2. A nossa resposta vai ser 2t sobre 2. Só que aqui o 2 dividido pelo 2 vai nos dar 1. Ou seja, 2 simplificamos com 2, apenas ficamos com t. Este seria o resultado desta derivada paramétrica, ok? Agora, podemos passar para a derivada de uma função implícita. Então, quando é que nós diremos que a função é implícita? Se a dependência entre a função diferenciável y é dada de forma implícita, ok? A forma implícita, no caso, no caso, temos uma função f que depende em simultâneo de x e de y, ok? A dependência da função f, no caso, a nossa função f não é uma função f de x. Não é uma função que dependa simplesmente de x, ok? É uma função que dependa de x e de y. Então, neste caso, nós chamaríamos esta função de função implícita só e somente se, ok? O y não é possível isolá-lo com muita facilidade, ok? Ou quase que seja impossível isolá-lo. Então, por isso, nós chamaríamos esta função de função implícita. Mais para adiante, nós vamos mostrar essas expressões, mas agora vamos ver como calcular a derivada. Então, para encontrar-se a derivada do y em função de x, que é a mesma coisa que a derivada do y, nos casos mais simples, é suficiente, em primeiro lugar, calcular a derivada quanto a x dos membros da equação dada, ok? Derivamos os dois membros, o primeiro e o segundo membro da equação que nos foi dada, considerando y em função de x, ok? Derivando os dois membros como sendo funções de y que dependem de x, ok? E, por último lugar, é resolver a equação obtida em relação a y, ok? Em relação a y derivada. Bom, teoricamente, isto é um pouco complicado, mas na prática, isto é bastante fácil. É por isso que nós já corremos para o exemplo. Por exemplo, esta expressão é x³ mais y³ menos 3a xy que é igual a zero, ok? Então, esta função ou esta expressão representa uma função implícita porque o nosso y aqui é o cubo, de repente aparece o mesmo y aqui multiplicando, né? Então, seria muito complicado ou extremamente difícil isolar o y aqui. Ou se isolássemos, nós teríamos aquela função simples e bonita como nós habituamos a escrever. Então, por isso, chamamos esta função de função implícita. Antes de prosseguirmos com a derivada desta função, implica aqui recordar o conceito da derivada de uma função composta, ok? Então, no caso, temos aqui o y elevado a n, derivado. Na função composta, faz-se descer o expoente. No expoente, tira-se uma unidade. Copia-se a mesma função, né? y elevado a n, y elevado a n, menos uma unidade. Vezes a nossa função, que no caso é y derivado. Então, toda vez que estivermos a derivar y elevado a alguma coisa, teremos que considerar esta regra, ok? Tudo de como está escrito aqui, ok? O que implica dizer que y derivado é y derivado, ok? Aqui, o y derivado não vai ser igual a a1, tá bom? Porque y seria a tal função que está sendo derivada aqui, ok? Então, para começarmos, teríamos que pegar este membro derivar e pegarmos este membro derivar. No caso, a derivada de zero continua zero. Então, derivar este membro significa pegar isto e derivar. A derivada de x elevado a 3 vai dar 3x ao quadrado. A derivada de y elevado a 3, teríamos que aplicar aqui a fórmula. Então, significa que o expoente 3 vai descer. Ficamos com 3y elevado a 3 menos 1, que no caso vai dar 2, vezes y derivado. E deixarmos em si a expressão. Aqui, o menos 3a é uma constante. Mantemos a constante. x vezes y, para derivarmos isto, nós entendemos que estamos perante a derivada de um produto, ok? Na derivada do produto, teríamos x vezes y mais x vezes y. Derivávamos aqui o x e aqui derivávamos o segundo, que no caso é o y, ok? Então, a derivada do x, nós sabemos que é igual a 1. 1 vezes y dá y. E quanto a derivada do y é igual a y derivado? Então, significa que a derivada do y não vamos dizer que é igual a 1, tá bom? Então, aqui podemos aplicar a propriedade distributiva. Menos 3a vezes y, menos 3a vezes xy derivado. E nós teríamos isto aqui. Menos 3a vezes y, dando menos 3ay, porque menos e mais dá menos. Menos 3a vezes xy derivado, menos e mais dá menos. Ficamos com menos 3axy derivado, ok? E por fim, para podermos ter a expressão da derivada, nós temos que deixar no primeiro membro tudo que tiver y derivado, ok? Este tem y derivado, fica no primeiro membro. Este tem y derivado, fica no primeiro membro. Quanto a este termo, não tem y derivado, passa para o segundo membro. Este termo, também não tem y derivado, passa para o primeiro membro. Para o segundo membro, perdão. Então, nós teríamos este ficando, está aqui. Este termo ficando, também está aqui. Este não tem y derivado, passa para lá, negativo, quando salta a igualdade, né? Ou quando atravessa a igualdade, ficamos aqui com 3ay positivo. Este aqui é positivo, quando passa a igualdade, ficamos aqui com menos 3x ao quadrado. Sempre o sinal altera. Ok. Entre os termos que ficaram no primeiro membro, verificamos que este tem o sinal do y derivado. Este também tem y derivado. Podemos evidenciar. Evidenciando, tirando o y derivado aqui, nós ficamos com 3y ao quadrado. Tirando o y derivado aqui, ficamos com menos 3ax, ok? Ok. Tudo bem. Enquanto que lá, mantemos o resto. Esta expressão, precisamos tirá-la deste membro. Uma vez que está multiplicado, quando passa para lá, divide. Ficaríamos aqui com y derivado, sendo igual a esta expressão, dividida por esta expressão, ok? Só que, analisando o numerador, nós conseguimos verificar que aqui tem 3, aqui também tem 3. Evidenciamos o 3. Quanto ao denominador, acontece também o mesmo. Tendo 3 e 3 aqui, evidenciamos o 3, ficamos apenas com a y. Evidenciando o 3, ficamos com x ao quadrado. Aqui, evidenciando o 3, ficamos com y ao quadrado. Aqui, evidenciando o 3, ficamos com a x, ok? Podemos cortar 3 com 3. O que sobra é isto. E aqui embaixo, o que sobra é isto. Esta seria a expressão da nossa derivada, ok? Então, este seria o resultado da derivada implícita desta função. Podemos aqui resolver esta função, que acabou de cair. Também é uma função implícita, porque nós vimos aqui y, ok? Aqui vimos 0,3 seno de y. O y não é possível isolá-lo aqui nesta função. Por isso que é uma função implícita, ok? Para tal, nós vamos pegar este membro, vamos derivar. Vamos pegar este membro, também vamos derivar. A derivada do x é igual a 1. A derivada deste termo, ok? Tiremos y derivado. 0,3 é constante. 0,3 é constante. Na derivada de y, nós sabemos que pega de seno de y. Sabemos que pega seu argumento. No caso, é y deriva-se. No lugar de cosseno do seno, colocamos cosseno do mesmo argumento que é y, ok? Este termo tem y derivado. Este termo também tem y derivado. Não precisamos passar nada para lá. É só evidenciarmos y derivado. Evidenciando y derivado. Aqui, uma vez que só tínhamos y derivado, ao evidenciar, fica 1. Aqui, removendo y derivado, que é este que estamos a evidenciar, ficamos com 0,3 cosseno de y. Agora, é só pegarmos esta expressão, passar para lá, que ela passa para dividir, ok? Então, este seria mais um exemplo acerca da derivada de uma função implícita. Vamos fazer mais um exercício. No caso, vamos dar um stand-by para este. E vamos resolver esta que acaba de cair aqui. Teríamos que aplicar a derivada no primeiro membro e derivarmos também o segundo membro. Derivada de cotagente é o argumento, que no caso é y, derivado, ok? O símbolo daqui da derivada, dividido pelo cosseno ao quadrado do mesmo argumento, que no caso é y. Neste caso, xy é um produto, porque é x vezes y. Aplicamos a derivada do produto, que é primeiro vezes segundo, mais primeiro vezes segundo. Aqui, derivamos o primeiro e aqui derivamos o segundo. A derivada de x aqui é igual a 1. Então, a derivada de x é 1. Teríamos 1 vezes y, ok? A derivada de y aqui é igual ao próprio y derivado, ok? Por isso que mantemos aqui y derivado. Uma vez que temos y derivado neste membro, nós vamos passar para o primeiro, ok? Vamos carregar esta parte que tem y derivado. Passamos para o primeiro membro. Esta não tem y derivado, então mantém aqui, ok? Aqui tem y derivado. Aqui também tem y derivado. Vamos evidenciar. y derivado. Se terámos y derivado aqui, o que fica é 1. Se terámos y derivado aqui, o que fica é x. Então, é isto aqui. Agora que esta toda a expressão está multiplicada com y derivado, vamos pegar esta expressão e passar para o segundo membro. Ela vai dividir. Então, teríamos y, que é este y, dividido por esta expressão. 1 sobre cos²y menos x, ok? Resolvendo este exercício que está aqui à nossa espera, nós teríamos que aplicar a derivada de NEPA, ok? Nós sabemos que é só pegar aqui o expoente derivado e copiar a expressão NEPA elevado a y. Vai ser igual à derivada de x, que é 1, à derivada de y, que é y derivado. Uma vez que esta parte tem y derivado, vamos passar para o primeiro membro. Ficamos com menos y derivado, igual a 1. 1 permaneceu aqui. Temos y derivado no primeiro e também aqui temos y derivado. É só evidenciar y derivado. Tirando y derivado desta expressão, ficamos com NEPA elevado a y. Menos. Tirando y derivado aqui, o que fica é 1. Agora que esta expressão está multiplicada com y derivado, passamos para lá e divide, ok? Então, conforme podemos ver, isto é banana mesmo, ok? Então, isto é que é fazer a derivada de uma função implícita. Vamos aqui resolver este pequeno problema. achar a derivada da função, ok? Aqui acabou saindo qualquer coisa que não diz função. Então, colocamos aí os adjacentes. Seria da função no ponto dado, ok? Temos aqui a função e o ponto dado é M. Analisando esta função, aqui temos x mais y. Todo este negócio elevado a 3. Teríamos aqui 27x menos y, ok? Também é uma função implícita, porque aí o y não está isolado, ok? Ele não está isolado e seria complicadíssimo isolar o y. É por isso que a função, para derivá-la, nós temos que obedecer a regra da derivada de uma função implícita. Então, para o caso desta função, é só derivarmos este membro, o primeiro membro, e derivarmos aqui também o segundo membro. Derivando este primeiro membro, nós teremos que fazer a derivada desta expressão. Está já a ver que toda esta expressão é elevada a 3, então teremos que aplicar a derivada da função composta. Na função composta, faz-se descer o expoente, que no caso é 3. Pega-se a expressão que está sendo elevada ao expoente, que no caso é x mais y, deriva-se, copie a mesma expressão, x mais y elevado a 3, x mais y elevado a 3, só que agora não vamos elevar a 3, vamos fazer menos 1, o 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar aqui o 2. No caso desta expressão, não é derivada do produto, porque o 27 é constante, então mantém a constante 27, e pega isto aqui, deriva, ok? Fazendo esta derivada, pois a gente colocou aqui o símbolo de derivada, teríamos derivada do x, e teríamos derivada do y. A derivada do x é 1, a derivada do y é y derivado. Lembra, gente, não vai meter água agora, ok? A derivada aqui do x também é 1, a derivada do y é y derivado. Tá bom? Aplicando a distribuição 27 vezes 1, dá 27, 27 vezes menos y derivado, ficamos aqui com menos 27y derivado. Tudo bem. Agora vamos fazer duas coisas em simultâneos. A primeira coisa que vamos fazer é pegar isto, ok? É negativo, passamos para lá, fica positivo. E ao mesmo tempo, vamos pegar esta expressão, e o 3 aqui que estão a multiplicar, passam para lá, eles dividem. Então nós teríamos isto aqui. teríamos 1 mais y derivado, que é isto aqui. E esta expressão que é negativa, quando passa para cá, fica positiva, ok? Passamos isto, porque tem esta parte do y derivado. Três vezes este negócio, estavam a multiplicar, era tudo um produto, quando passa deve dividir, no caso, o 27 sobre isto aqui. Ok? Então, o 1 é positivo, quando passa para lá, subtrai. Então teríamos, primeira coisa, o 27 dividido por 3, dando 9. O 1 é positivo, passa para lá, fica negativo. Agora, y derivado, mais y derivado. Tivemos sorte de ter aqui termos semelhantes. esse y derivado, mais os 27y derivados, a resposta seria aqui 28y derivado. O 28 está a multiplicar, passa para lá, divide. Então teríamos tudo isto, ok? Dividido pelo 28. Então teríamos aqui 9x mais y derivado, ao quadrado, perdão, 9 sobre x mais y ao quadrado, menos 1, tudo dividido pelo 28. Então, lembrar, é de lembrar, que o objetivo do nosso exercício, é achar esta derivada, num ponto m, que é dado por, 2 e 1. Nós sabemos que o primeiro valor, que aparece sempre nas coordenadas de um ponto, este primeiro valor é x, e este primeiro valor, esse segundo valor, corresponde a y. Uma vez que já derivamos a nossa função, é só no lugar de x, colocarmos aqui o 2, e no lugar de y, colocarmos 1. teríamos, aqui x, vamos colocar 2, aqui temos y, vamos colocar 1, ok? 2 mais 1, é igual a 3. Então, teríamos ali 3, ok? Só que o 3 ao quadrado, corresponde a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, teríamos 9, dividido por, 9, ok? 9 dividido por 9, seria igual a, 1. ou seja, toda esta expressão, nos daria, 1. Então, teríamos, 1, menos este 1. 1 menos 1, é 0, e 0, dividido por 28, é igual a, 0. Ou seja, a derivada, da função implícita, dada, no ponto, m, que é 2 e 1, é igual a, 0. Ok? Então, o nosso vídeo, termina por aqui. Muito obrigado, por ter assistido, a aula até aqui. Bons estudos, espero, ver, ver-te nos próximos vídeos, onde estaremos, a falar, acerca da aplicação, da derivada. Ok? Obrigado, até a próxima.